Nossa, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu Larissa, o Reinaldo que tá com 42 anos não ia aguentar essa maratona, mas eu tô, eu tô aguentando, vou aguentar, tô firme, né, duro, é duro, mas tem coisa boa acontecendo, vai. O presidente Lula aterrissou por volta das 5 horas da tarde, 10 horas da manhã em Brasília, desta quinta em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pra realizar uma agenda repleta de eventos nos próximos dois dias da COP28. Serão 26 compromissos entre as 10h30 da manhã de sexta-feira e 6h30 da noite do sábado, no intervalo de 32 horas. Na sexta, Lula tem 16 encontros programados e no sábado outros 10. Ele parte na manhã de domingo, às 9h30 da manhã, no horário local, com destino a Berlim. O presidente chegou ao hotel Edras Marina Dubai, às 6h da tarde, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não parou pra responder perguntas dos cerca de 20 jornalistas brasileiros que o aguardavam no lobby e subiu direto pro quarto. Entre os principais eventos de sexta, estão reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o presidente de Israel, Isaac Herzog, país que está atualmente em guerra com o Hamas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o premier da Espanha, Pedro Sanches também. Nossa, Larissa, fiquei cansado até da sua leitura, não da sua leitura, que é ótimo, estou falando assim, é muita coisa. Maratona, cansadinha. É, maratona, maratona, mas o velhinho está aqui, está firme, está aguentando. Olha aqui, e o Lula disse uma coisa, que, assim, obviamente alguns bobos vão entender errado, mas que ele tem toda a razão. É preciso que a governança global, olha a situação do mundo, olha a questão climática, inclusive agora no Brasil mesmo, né? Agora, as decisões têm que ser mais rápidas. Porque as decisões, ah, tem que submeter ao parlamento de cada país, submete a decisão ao parlamento de cada país, não sai nunca. Protocolo de que outros Estados Unidos nunca deriam porque o Congresso jamais aceitaria, pronto. E não foi. O que foi que o presidente disse a respeito? Vai. O presidente defendeu hoje que haja uma governança global para as questões climáticas, com uma autonomia dos governos para tomar decisões sem passar pelos parlamentos dos respectivos países. Ele conversou com os jornalistas em Doha antes de embarcar para Dubai, onde vai participar da COP28. O presidente lembrou que, até hoje, os Estados Unidos não cumpriram o protocolo de Kyoto e que o Acordo de Paris não foi cumprido em quase nenhum lugar no mundo. Prestes a deixar Doha, ele chamou atenção para as mudanças climáticas. Indagado se acreditava na doação dos famosos 100 bilhões de dólares anuais prometidos pelos países ricos, ele respondeu. Eu não acredito. Eu sinceramente acho que é preciso ter... Primeiro, é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomou uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. É. Como não está cumprindo. Como não está cumprindo. E aí, veja só, essa história dos 100 bilhões, os ricos resolveram tomar uma decisão. Será que são 100 bilhões? Não. Resolveram criar um novo fundo para ajudar as nações pobres. Oh, que maravilha. E vários países aderiram. 100 milhões de dólares dos admirados árabes, 100 milhões da Alemanha, outros 125 milhões de euros, 136 milhões de dólares da União Europeia, pelo menos 51 milhões do Reino Unido, por enquanto está dando 414,5 milhões de dólares. Quando se falava de 100 bilhões. Então, assim, é preciso preservar a floresta? É preciso preservar a floresta. É preciso preservar a floresta em países pobres? É nós. E outros. Mas quanto que os ricos estão dispostos a fazer por isso? Quais são os projetos de desenvolvimento que eles pretendem financiar? E aí o Lula disse uma coisa importantíssima, fundamental. que é preciso levá-la fora. Na Amazônia, não tem só árvore. Tem mais coisa na Amazônia. Vamos para o vídeo direto. O que é que tem na Amazônia, além de árvores? Daqui nós vamos para a COP, discutir a preservação da floresta amazônica e ver se os países ricos estão dispostos efetivamente a fazer os investimentos para os países que têm florestas, manter suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, porque embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro. Exatamente. E é bom que se saiba disso.